Já faz três noites que pro norte relampeia E a asa branca ouvindo o ronco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De manda chuva, preste sertão sofredor Sertão das mulher cera, dos homem trabalhador Música Rios correndo, cachoeiras estão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca, a tarde canta e que beleza Ai, ai, é o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva me arrescordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer que há o seu vigaro, vou casar no fim do ano Música 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 Música